Fala, galera do canal, tudo bom? Hoje eu venho com uma dica que era dúvida minha. E eu penei para tirar essa dúvida, tá? Agora eu vou explicar mastigadinho para você, ok? Então, se liga no canal aí. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal. Se você gostou, eu não vou fazer vídeo toda hora. Não me incomodo toda hora, todo dia, toda semana, não. Quando eu faço vídeo, é para ajudar você, tá bom? Então, são coisas bem legais aí, principalmente no mundo de games, ok? Vamos lá. Então, como que eu faço para poder renovar minha conta do Game Pass Ultimate? Xbox Game Pass Ultimate. Quando eu comprei meu Xbox Game Pass Ultimate, eu converti ele do Gold para o Game Pass Ultimate. Legal, fiz a primeira vez. E a segunda vez, dá certo, Uli? Dá certo. Mas, está aí a sacada de você fazer do jeito certo. O que eu fiz? Eu fui lá e comprei três cartõezinhos aqui dessa loja aqui, tá? Submarino. Eu não estou fazendo merchan, não, tá? É que é a única que parcela, tá bom? Que eu gosto. As outras aí, pode ser que tenha parcela. Esse daqui também parcela, mas eu gosto mais dessa, tá bom? Então, as outras tem loja que não parcela, né? Então, você vai falar aí para a sua mãe ou para o seu pai comprar três cartãozinhos desse. Nossa, Uli, fica muito caro. Sim. Agora, eu vou mostrar para vocês como... Então, vamos pegar aqui, ó. Que não é caro, tá? 199 vezes 3, tá? Dá isso daqui. Dividido. Parcela em 12 vezes, tá? Dá 49. Legal, né? Então, aí, se nós viermos aqui, ó. Quanto custa o Game Pass Ultimate? Vamos pegar aqui, ó. Pesquisa rápida, tá? Quanto que custa o Game Pass Ultimate? Vamos ver o plano. Olha só. Olha só quanto custa o Game Pass Ultimate, tá? Você vai pagar em 12 vezes parcelado esse valor. Você vai pagar 49,75. Sabe qual que é a diferença? A diferença é que, se você assinar isso daqui, você vai ter um ano só. Você vai pagar... Do jeito que eu estou te explicando, você vai ter 36 meses, 3 anos, tá? Não dá para fazer mais que 36 meses, tá bom, pessoal? Então, o máximo é 36 meses. Por isso, 3 cartões. Legal? Você comprou... Ah, como que eu resgato esses cartões, Uli? Você pode vir aqui, ó. Na sua loja da Microsoft. Resgatar um código. Aí, o vendedor vai te mandar. Você vai colocar o código de 25 dígitos aqui e resgatar. Ou, você pode fazer esse resgate através do site da Microsoft. Ou através do seu Xbox. Entra na loja, resgatar código. Tá bom? Joinha? Feito isso, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o upgrade. Então, a primeira vez, eu paguei R$5. Então, se você está fazendo isso a primeira vez, você vai pagar R$5. Como é a segunda vez, eu não tenho o bônus do mês de grátis, ok? Dos R$5. Então, eu vou pagar R$44,90 por mês. Mas, só que eu tenho três cartões do Gold que eu comprei aqui. R$25,00 de 2024 que vai expirar aqui o meu. Vamos lá. Então, vamos lá. Agora, vamos converter a conta do Game Pass. Para Game Pass Ultimate. Então, aqui, você vem aqui e clica nesse upgrade. Nesse botãozinho upgrade. Tá bom? Aí, vai vir para esse site aqui. E aí, você vai aqui, ó. Vou pagar R$44,99 por mês, tá? Então, vamos lá. Olha só que legal. Presta atenção que está escrito aqui, ó. Ao ingressar no Xbox Game Pass Ultimate, fará o upgrade da assinatura restante do Xbox Gold Live, do Xbox Game Pass ou do EA Play. Para o Xbox Game Pass Ultimate, pela taxa de conversão atual. Então, se você não esperar vencer a assinatura do Xbox Game Pass e cancelar, você não vai ter 36 meses. Você vai ter 12, tá? Então, eu posso ter até 36 meses. Então, por isso, três cartões do Gold. Períodos superiores a 36 meses serão perdidos. Então, você vai perder. Observe que todas as conversões finais, taxa de conversão, sujeito, beleza? Olha lá, ó. Vai vencer dia 25 de setembro de 2024. Então, vamos voltar para a nossa conta aqui. Então, vezes 12 aqui, ó. Então, mais 44. Quanto que é que eu vou pagar aqui? 44 mais 44,99, tá? Dividido por 12. Mesmo assim, está barato, ó. R$ 53,12. Você vai pagar e vai ganhar 36 meses, tá bom? Se você fosse pagar os 36 meses, né? Todo mês, né? Vamos lá. Só para mostrar para vocês. Dividido por 36. Olha só quanto que fica. R$ 17,00 por mês. Olha a diferença. 44 ou 17, você quer pagar? Tá bom? No momento que a gente está vivendo, não podemos desperdiçar dinheiro. Concorda? Vamos lá. Então, eu estou convertendo aqui ao vivo e a cores para vocês verem. Então, eu vou converter minha conta agora, onde eu tenho minha conta expira em julho de 2024, que eu já coloquei os cartões no modelo método que eu informei para vocês. Então, agora, eu vou informar minha forma de pagamento, tá bom? Então, eu vou pausar o vídeo aqui, tá? Então, pessoal, agora eu passei pela aquela parte de adicionar o pagamento, né? Então, eu vou agora assinar, tá? Então, se você tiver já o cartão de crédito aí, né? Você vai lá e vai clicar no botão assinar lá, ó. Então, vamos converter a nossa conta para Game Pass Ultimate. Simples assim, tá? Então, viu como pode ficar ainda melhor a sua jogatina aí, gastando pouco? Então, agora, eu tenho o Game Pass Ultimate, ok? Então, a assinatura aqui de um mês, ok? Se nós viermos aqui, vamos dar um F5 na nossa conta da Microsoft. Pronto! Agora, o meu Xbox é o Xbox Game Pass Ultimate. E você pode vir aqui, ó. Mês 7, dia 26 de sete de 2024, tá? Após isso, eu vou pagar R$44,99. Daí, você pode ir lá e retirar o método de pagamento, tá? Então, você pode vir aqui em Manager, cancelar a cobrança recorrente. Você cancela a cobrança recorrente e tira seu cartão de crédito da sua conta, por exemplo. Se você não quiser deixar o seu cartão de crédito na conta, né? E aí, pronto! Viu como ficou mais fácil? Espero ter ajudado você. Mais um vídeo desse daqui, tá? Agora, aproveite aí que tá pra sair aí o Forza 5. Muito legal! Tem uma biblioteca de jogos gigantesca, ok? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Até mais! Obrigado por assistir! Um abraço! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL